A massa de ar seco segue mantendo o tempo firme e ensolarado no Rio Grande do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica vai garantir mais um dia de grande diferença entre mínimas e máximas. Em Porto Alegre, os termômetros irão variar entre 15 e 27 graus. Em Itaqui, de 15 a 30 graus. Já em Santa Cruz do Sul, mínima de 16 e máxima de 29 graus. A vacinação nacional contra a gripe começou. A vacina protege contra a influenza dos subtipos H1N1, H2N3 e B. No ano passado, o grupo com menor índice de vacinação foi o das crianças e das gestantes. Por isso, este ano, as primeiras doses são voltadas para eles. Rossana já chegou ao nono mês de gravidez. Espera Helena, a primeira filha. Logo no primeiro dia, veio garantir a imunização. Eu faço todos os anos porque eu sou asmática e agora esse ano eu estou fazendo porque eu sou gestante. Hoje inicia, já vim na consulta do pré-natal e já vou aproveitar e fazer também a vacina. Para gestantes como a Rossana, crianças de 6 meses a 6 anos de idade, a campanha começa hoje e vai até o dia 18 de abril. Já a partir do dia 22, a imunização se volta para idosos, pessoas com doenças crônicas e professores das redes pública e privada. O dia D de vacinação será em 4 de maio, sábado, quando os postos ficam abertos para imunizar os grupos de risco. Em todo o país, a expectativa é que a cobertura vacinal alcance 58 milhões de pessoas. Para dar início à campanha, estiveram no Centro de Saúde e Modelo da Capital, o ministro da Saúde, o governador do estado, o prefeito de Porto Alegre e os secretários de saúde. Em todo o estado, cerca de 3 milhões e meio de pessoas devem ser imunizadas. Esperamos que a comunidade se mobilize e principalmente que as famílias levem os seus bebês para as unidades, que as equipes dos municípios também façam busca ativa, que estejam nas unidades onde tem idosos, que se façam presente também nas escolas de educação infantil, mas principalmente que as pessoas procurem os postos de saúde. Durante o lançamento da campanha, também foram assinadas duas portarias para habilitar novos serviços pelo SUS no estado. Cerca de 17 milhões de reais serão investidos em 11 municípios gaúchos. Além disso, de acordo com o ministro, unidades de saúde que forem oferecer atendimento, além de 40 horas, também terão financiamento. Para quem for abrir até as 22 horas, nós vamos dar um financiamento adicional de 112 mil reais. Para quem for abrir 60 horas, que é pelo menos 12 horas contínuas, nós vamos ampliar esse financiamento, que antes era de 20, nós vamos chegar a 50 e poucos mil reais. Nós dobramos, em algum caso, triplicamos o valor do custeio, demos a liberdade para que os prefeitos e secretários municipais discutam com seus controles sociais, com seus conselhos municipais de saúde e adotem a política de abrir e informar o ministério. O ministério imediatamente deposita o valor do custeio. O ministério imediatamente deposita o valor do custeio.